Há um tempo atrás, a maioria das crianças tinha um medo em comum. Cair e ficar preso na areia movediça. Isso porque diversos filmes e desenhos lançados há um tempo mostravam os personagens presos e afundando na areia. E o medo dessas crianças estava certo ou não? Será que a areia movediça pode matar? No vídeo de hoje, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto. Isso é o que acontece se você cair na areia movediça. A areia movediça é um fenômeno natural que precisa apenas de dois ingredientes para que ela se forme. Um solo arenoso composto por areia fina e solta, e uma fonte de água capaz de saturar a área do solo. Esse tipo de fenômeno é comum de ser encontrado em nascentes, margens de rios, pântanos e até mesmo nas praias, quando a maré fica mais baixa. Porém, a areia movediça pode surgir depois de fenômenos naturais como o terremoto, quando os tremores atingem a terra, faz com que os lençóis inundem o solo. E isso pode causar consequências terríveis, como a queda de edifícios, casas ou qualquer outra coisa que tenha sido construída no terreno na qual se formou a areia movediça. É um pouco difícil detectar a areia movediça apenas observando. A maioria das vezes você só descobre que está nela depois de começar a afundar, tanto que se você caminhar sob a areia movediça e não escapar rapidamente, você pode ficar preso nela por longas horas. A areia movediça é capaz de matar? Nos filmes, desenhos e até mesmo nos quadrinhos, a areia movediça foi tratada como uma grande vilã, que sufocava suas vítimas até a morte. Mas será que ela realmente é capaz de fazer isso? A densidade da areia movediça é de 2 gramas por milímetro cúbico, e a densidade do nosso corpo é metade disso. Isso quer dizer que se você cair numa areia movediça, provavelmente você afunde até a cintura, talvez um pouco mais, mas nunca vai afundar por completo. Mas isso não quer dizer também que ela não pode te levar à morte. Não é tão fácil se desprender da areia movediça. Muitas pessoas que ficam presas necessitam de ajuda para sair. Se você tiver o azar de ficar preso em um local remoto e não conseguir se desprender, você pode morrer de outras formas, como por exemplo, desidratação, excesso de radiação solar, hipotermia. E você também pode morrer afogado caso fique preso próximo ao mar e a maré suba. Como escapar da areia movediça? Se você não conseguir a ajuda de uma pessoa para escapar, fique tranquilo. Como uma densidade da areia movediça é maior que a do corpo humano, você deve jogar o seu corpo para trás, encostando o seu tronco na superfície. Seria como se você tentasse boiar em uma piscina, só que com mais facilidade. Quando estiver com o seu corpo encostado na superfície, você deverá tentar desprender a sua perna lentamente, evitando alguns movimentos bruscos. Após retirar, você poderá se arrastar até a terra firme e o importante é manter a calma e ter sempre em mente que, por mais força que você faça, nunca será capaz de afundar totalmente. Mas é isso! Bom, esse foi o vídeo de hoje. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Universo Curioso!